E agora está com o mestre a perto e é a hora do saco-povo. Hoje, a primeira espectadora fala do atraso dos Correios da Quinta Lotas. Meu nome é Luar, eu sou exposta, eu moro na rua Julieta Pianto, doente na barata. E a minha população é respeito por outros serviços Correios. Tem a rua do ADF dos Correios, que eu não tenho recebido mais a minha correspondência em dia. E eu dei meus ensinamentos, e eu fiz o meu artigo na mesma soma. E no Jacarco, ninguém tem recebido. É a relação total que todo mundo vai falar. Muito bem. Agora, queridos, vamos ver o escritor e as informações do mundo da polícia. O mundo da polícia, eu quero oferecer o meu artigo, o centro do mundo está com a cidade, o mundo do diretor, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade e a cidade. Vamos botar os quais os estados de hoje que trouxesse para nós nesta sexta-feira. Botar de batalha, botar de todos. Sobre a justiça que monta o estado para melhorar as condições carcerárias, principalmente, da TEL e 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 TEL. Então, a justiça está convidando o estado para melhorar as condições carcerárias tratem-se a melhor localizar a propriedade do interno. Estando no Rio Grande do Sul, para separar, portanto, presos e tal restores daqueles que já estão vulnerados, sem possibilidade de recolher da sentença e recolher plena dependência estadual da PLEG. A decisão da justiça do Rio Grande do Sul, na primeira aula de tribunal do Rio Grande, também de manter outros mulheres em prédios separados. A cidade quer diferenciar a maneira de repensar o regime pessoal em quantidade adequada e, como também, consertando as razões sanitárias, fortalecer camas e soluções suficientes. E, ainda sobre isso, o delegado Cássio Zé, o nome é que explica que dois funcionários do Departamento de Atenção Federal já foram designados como os responsáveis pelas mudanças e devem condensar o governo da PLEG, de aproximadamente 30 dias, que serão participados dos provisórios e dos governantes, como elas são as mulheres. O delegado reforma também de... Hoje, elas cumprem pena em uma separada, porém, dentro da penitenciária masculina. Mas todos os documentos para a construção de uma penitenciária feminina já foram encaminhados pela indicação da Suzuki para ver melhorias. Natália, as pessoas que estão tendo pena para o templo da penitenciária, lá na PLEG, da PLEG, mas elas estão lá para todos os municípios que vão estar recebendo uma reforma para o palco de cristal, e assim, gerando-se, porque é uma mudança para as pessoas, basicamente, uma... Então, lá fora, a impulsão, 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 a impulsão. Claro, o objetivo é resocializá-las, né? Claro, oferecer cursos para que eles possam realmente renovar o bem apenas e adornarem a conviver conosco naquela sociedade, naquela humanidade. É possível dizer, porque é essencial, é um vício, que é uma humanidade. É, porque as pessoas não podem aceitar o presente o reino, e as ensinam o documento. É uma base. É uma base para poderem se, normalmente, se estruturarem, para voltarem a trabalhar e entrar com as suas responsabilidades. Isso mesmo. também tem as informações sobre o modelo que o Brasil é bem-vindo. É, eu vou te interessar porque estamos no Brasil, para formar um ex-projeto da mulher. Ele é uma delegada responsável da negociação para a mulher e pelotas, uma delegada presidora e eu de um novo sumprimento de medida na PDI. Ou seja, sumprir os elementos para a mulher da mulher e pelotas das pessoas foram presos por meio de 30 anos. Por quê? Existem maneiras da mulher de 100 metros e não vão chegar contra os famílios e caem determinados pela lista. Se as pessoas que se compreendem isso agora, da cadeia, volta para o presente. Então, fique atento com a lista. Então, muitas mulheres são muito vítimas da violência da violência escravada dentro dos países. É verdade. Também, mulheres mataram e as famílias foram vítimas da violência instalada dentro dos países. E a maioria também é uma delegada pela delegacia da mulher de pelotas. E as denúncias estão entrando, as mulheres estão mais coordenadas da violência continuada. É tão importante que a lei vai desaparecer, precisa de segurança rígida, né? Qual é a questão que você acha? Tem de serem cumpridas exatamente no rígido. Essa lei vai redar bem. Isso não é para a violência não é assim. Não é assim. E as companheiros também devem funcionar com as ideologias. Então, as mulheres estão aprendidas com os seus companheiros porque um dia acontece os fatos que nós seguidamente voltamos no rato. mas enfim, a definição final, a dependência financeira é um importante que nos serve. Você está em planta, né? João, no telefone para ele falar para denunciar. Obrigado. A delegacia da mulher aqui, pelotas é dos povos então, sim, sinceramente. Muito bem. João, obrigada pelas informações para uma mensagem que está de volta. Ao ver. Queria o plantão da polícia. Tá certo, João. Eu sei que os equipamentos acreditam agora não sabe o problema que não está ciente de tomora aí pertinho na rua. Não sabe, João? Os buracos seriam todos para o Brasil no contrato. Não, agora vai parecer uma vantagem. a equipe acreditada receber embalações escoradoras de toda parte das cidades peladas. Falando do número buracos, falta de desfaltamento, barra, mas desde o local aqui no município, que a generativa acompanha planados. Até agora, nenhuma providência foi tomada para confirmar os problemas. Olha só. em março de desfaltamento, que os carros estavam cheios de buracos, mas estávamos colocando no controle do tempo, quatro meses depois a situação piorou ainda mais. que os carros e que as churras não vieram. Eles não vieram se derretou do local. Mais uma vez, um cara acabou atuando a fim de desfaltamento. Tem a nossa matéria entre outros e outros e outros e os carros não vieram até eles. Eles vieram agora. Então, as pessoas não vieram e eles vieram ali. O que? O que? O que? O que? O que é que a gente tem que fazer uma situação de julgamento de fracada que coloca os códigos no vacio, cheio de buracos. O problema já é bastante latido da população e até agora em lugar de uma providência foi doar. Nós estamos no esquema, que a gente só não vai me atalhar do estado no estado, porque tem uma situação, não tem um cenário de palácio, então, o que aconteceu com eles tem que entrar em um pouco da ordem. É uma coisa que não é engraçada que as faladas estão, mas não é super! Vendo a presença de agora o que eu não estava aqui na área do estado, mas é o único que o ano se deve entrar em casa, que é esse ponto da hora do estado. Não há que desenvolver o tronco dele, se pode ter seguido o brilho, nem possui um barrigo direito. E agora, ainda é só uma data de deficiar o trabalho, não é só uma data de nada, a diferença entre esses e, enfim, e aí um dos outros, até a fim do vídeo. A gente não está fazendo o que eu estou fazendo a gente, E aí, vamos lá, vamos lá. terá minha vida, do meio do lado. Eu acho que é um princípio que eu acho que é um princípio. É, e parece que os moradores vão continuar vivendo essas coisas por um tempo indeterminado. Presidente Colley, nós conversamos com o responsável pela autoridade realizadora de Projetos da Prefeitura, e ele disse que, enquanto há outra situação que nós mostramos ontem e agora no primeiro bloco, também há planos para concursar esses próximos meses. Quer dizer, todos os moradores virem tomar para tomar mais salário, mas vai ter que acompanharmos o problema, esses cinco anos seguimos e nós não nos vimos mudando o salão no mar local. A gente passa, então, para que os moradores não roubam com os moradores, e continuam mudando com as variáveis na boa, João. Até agora, cinco anos deveriam ativar com dois moradores e continua a mesma coisa. É importante, né, João? A gente tem que acompanharmos o salário. Sabe por quê? Procurarmos uma travessa para muitos anos. Ele pôdei de lá, sentou-nos atrás. Todos esses moradores, que era que nem a entrevista, voltou pela razão. A árvore dos apartamentos e continuam a causar essa coisa. E o povo revoltado, comunidade revoltada, precisamente, mantém todos os moradores, e não se tem melhoria pela faculdade. E outra coisa, assim, também, a transparência coletiva, todas as empresas já continuam passando com os outros moradores. E a gente tem que passar o salário. Claro que o povo também, uma pessoa que paga e não faz, se for assim, uma pessoa que é mundial. Agora, tem que ter um problema. Tem que ter um livro, não. Tem que ter um livro, não. Tem que ter um aparelho, não. Tem que ter um aparelho, não. Tem que ter um aparelho, não. E são dois anos longos. E no电川 piscina, não. Não, nem né. Depois de estou a ceder, não tem que ter��çado. Mas, seculadores que falaram, provaram a missão de storía. E foram todos os equipamentos. Têm casos. Bom, vocês me estão algo. Eram todos os carrensco ber byłam. De sempre que eles me surm, por qualquer maneira Island. Então, agora estamos com ninguém. Para pensarmos a ser um campo теatral que ele vai colocarmos sem έol o campo. Vocês chamam que da gente. Com descentralco o campo é do campo, se iniciou a coisa com o que oeenth da Senhora. A gente está em frente com o Bo puisse, ele vai mostrar o b�my. Obrigado.